Homens chegaram numa moto e também efetuaram vários tiros contra a vítima que morreu no local. Esse crime aconteceu no início da noite de ontem lá no bairro de Tibiri, que fica em Santa Rita. Ingrid Feijó esteve lá no local, tem mais informações. O crime ocorreu na tarde desse domingo no bairro de Tibiri 2, em Santa Rita. Segundo a polícia militar, a vítima estava sentada em frente a essa conveniência quando foi surpreendida pelos disparos. Ele mora nesta rua e tinha acabado de sentar ali, fazia uns 10 minutos para tomar uma cervejinha. Chegaram dois indivíduos em uma moto bróis vermelha, efetuaram o disparo e saíram no destino ignorado. Paulo Cordeiro da Silva tinha 36 anos e foi assassinado com vários tiros na cabeça e nos braços. Foi uma execução, chegaram, efetuaram o disparo e saíram. Segundo o delegado Carlos Otton, a vítima não tem envolvimento com o tráfico de drogas. A informação que nós temos é que ele não tem nenhuma passagem policial, responde apenas pelos processos de crime de trânsito. Ou seja, não pertence a facções criminosas, nem teria em tese envolvimento com o tráfico de entorpecentes. A polícia vai investigar o caso. Nós ainda estamos colhendo vários informes e aproveitamos desde já a audiência de vocês para apelar à população que, através do disco 97, faça denúncias anônimas para que a gente possa elucidar esse crime o mais rápido possível. Essas câmeras de segurança podem ajudar? Você já sabe se elas estavam gravando no momento? Nós ainda estamos averiguando isso, saber se ela é só câmera de monitoramento ou se ela tem DVR, ou seja, se ela grava imagens. Então, 197, hein, gente? É o telefone da polícia para ajudar aí nessa investigação, já que a polícia diz que não há suspeita de envolvimento da vítima com o crime. Já aqui na capital, um jovem foi morto.